Galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui é o Michael Teixeira de Jamba Levade. Tô aqui com o Gol Turbo do meu irmão, é o Gol G3. Tô indo levar ele ali, pessoal. Vocês vão ver o antes e o depois aí. Meu irmão tá fazendo um projetinho aqui, começando, graças a Deus. E vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês aí o que ele vai tá fazendo, né? Depois eu mando a foto do carro, tá saindo um videozinho. E vamos ver, né, pessoal? É aí, o bichão tá aí, ó. Então, encelera mesmo, ó. Cidadão! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Valeu, valeu, valeu.